A SKD Valgarve tem o prazer de receber pela primeira vez aqui a primeira prova da Taça Nacional de Free Fly. Portanto, contamos hoje aqui com seis equipas, tudo atletas nacionais e está a correr lindamente. Eu estou como juiz e chefe nesta competição em que nós analisamos a técnica do salto, a sua dificuldade e também um outro item que é o presentation, a apresentação, que é a forma como o câmera apresenta esse salto. A atmosfera está espetacular, como podem ver temos a zona cheia. As equipas estão super entusiasmadas, já fizemos quase os saltos todos neste primeiro dia. Creio que vamos acabar ainda hoje e, portanto, depois logo à noite um convívio, claro, como é de esperar. Vamos ter, obviamente, a entrega dos prémios, a classificação e a entrega dos prémios. Temos connosco, vamos ser connosco o Presidente da Federação Portuguesa, o Diretor Técnico Nacional e vamos receber ainda a deputada para o melhor do desporto aqui da zona do Algarve. Portanto, vai ser uma entrega de prémios bastante concorrida. E pronto, estamos a contar que esta seja a primeira de muitas provas que queremos organizar aqui na Secadé Valgarve, em parceria com a Federação Portuguesa e pronto, espero de facto que seja o início de uma excelente relação nesse sentido. E ficamos à vossa espera. Venham cá! Venham cá! Venham cá! Venham cá! Venham cá! Venham cá! Venham cá!